Pai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser meu menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus fez de esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Um filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é meu grande amigo Pai, você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Um filho, né? Um filho pode apostar na vida com fé E por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Que bom que Deus fez desse filme Um lindo final Transformando o sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Música Música Obrigado.